Fala, Coders! Tudo certo? Aqui quem fala é Glaucio Salemos, e hoje vamos seguir adiante com a nossa aula 15 do tutorial MIM com Azure App Service. Mas, antes de começarmos a desenvolver, deixa eu explicar o que iremos, de fato, fazer. Hoje iremos, de fato, começar a criar a lógica no arquivo serve.js. E o que seria, de fato, esse arquivo? Esse arquivo é de extrema importância, uma vez que será que ele que fará que execute e levante, por assim dizer, a nossa API. Lembrando que a intenção principal desse projeto é ensinar a todos vocês os conceitos, desde os mais básicos até o mais avançado de uma aplicação desenvolvida no mundo real. Incluindo, por exemplo, tecnologias avançadas como CICD com Azure DevOps, Docker, Deploy Host dessa aplicação na nuvem e muitas outras coisas legais. Um outro ponto muito importante, eu sei que recentemente saiu a versão 8 do Angular. Assim sendo, estaremos no final do desenvolvimento do módulo do back-end, ensinando a todos vocês como nós podemos realizar a migração dessa aplicação, que está na sua versão 7 para a 8, beleza? Na descrição desse vídeo, há links e recursos muito importantes mencionados durante essa videoaula. E caso desejam, estou deixando também aqui o link do repositório do projeto no GitHub. Vamos nessa? Então, como mencionado agora há pouco, nós vamos de fato fazer o seguinte, nós vamos focar inicialmente aqui no server.js, inclusive vou até colocar a data de hoje, que para mim, na data de hoje, não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, mas hoje é dia 9 do 6, então vou botar aqui 9 do 6, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a fazer os importes de alguns pacotes, que a gente fez na aula anterior. Então, vou botar aqui const express, a gente vai precisar do express igual require express. Vou incluir aqui também o body parser, que a gente vai precisar dele também. Então, deixa eu botar aqui require. body parser, beleza? Outro cara que a gente também vai precisar nesse arquivo é o mongools, então vou botar aqui require mongools. Vamos precisar do morgan. Vocês vão ver o morgan, para que de fato ele serve, então vocês vão ver ele na prática. Vamos precisar do course, sempre é importante usar o course, então, tá certo? Então, course, e também no futuro próximo a gente vai precisar usar o path, então vou botar aqui em go require path. Então, lembra que na aula anterior a gente baixou esses pacotes aqui, e a gente está usando ele justamente aqui no server.js, tá? Então, vou criar uma variável chamada app, e essa app, ela vai usar justamente essa variável aqui, que nós chamamos de express, tá? Então, vou criar aqui, beleza. Próximo passo, é outro ponto importante, que até esqueci de falar com vocês, deixa só mostrar aqui rapidamente, que é, a gente vai precisar muito usar esse cara aqui, chamado Postman, que seria o Postman. O Postman, para quem trabalha com APIs, com front-end, inclusive, né, muito com desenvolvimento de aplicações RESTful, geralmente a gente costuma usar este programa aqui para fazer testes de APIs RESTful. Eu já tenho instalado, eu vou estar deixando no link da descrição, o link para vocês baixarem o Postman, se vocês já tiverem algum outro programa que faça testes de RESTful, de desenvolvimento de aplicações RESTful, vocês podem estar usando, eu geralmente gosto de usar o Postman, então eu vou só pegar aqui o Postman, que eu já tenho instalado no meu computador, deixa eu só mostrar para vocês como é que é a carinha dele. A gente vai precisar usar ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ele está abrindo aqui na outra tela. Abriu, deixa eu mostrar para vocês. Show de bola! Então, ele tem essa cara aqui, a gente vai precisar dele. Então, notem que a gente vai definir daqui a pouco qual é a porta que nós vamos estar usando e tudo mais. Notem uma coisa importante, né, quando a gente clica aqui no GET, né, e vem aqui no BODY, a gente tem vários tipos de formatações de requisições que a nossa API pode estar recebendo. Ela pode ser um RL-Coded, um FormData, um Noni, um Binary. O mais comum seria justamente o RL-Coded. Então, como é que a gente define, como é que a nossa requisição vai chegar até o Postman, no caso, né? Então, a gente vai definir isso aqui agora. Então, a gente aqui agora vai botar assim, ó, app.useBodyParser. Se vocês clicarem aqui... Na própria documentação explica, né, do BodyParser.url-coded. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. E nós vamos dizer que vamos usar essa formatação. A gente também pode estar usando no formato JSON, também, à mão, né? Às vezes, a pessoa gosta de escrever, então, a gente pode estar usando à mão. Então, eu vou botar aqui nesse formato JSON. Também eu gosto de botar mais um parâmetrozinho também, só para a cargo de segurança, né? Definir o type e dizer que ele vai vir de um application, vnd.api.json. Porque, assim, se der algum problema, a gente já pode estar usando alguns formatozinhos que podem não dar problema na hora da gente enviar a requisição de volta para o Node.js. Eu vou definir aqui também o Morgan. Eu já expliquei para vocês na última aula o que seria o Morgan. O Morgan, ele... Toda vez que a gente for enviar uma requisição para a nossa aplicação, a gente vai estar recebendo um log. Se está tendo um 200, se está tendo um 400, um 404, 200... Ele vai mostrando para a gente na hora ali. Eu vou mostrar para vocês. Acho que mostrar é melhor. E também vou habilitar o Cores. Beleza? Deixa eu só habilitar aqui um outro programinha, pessoal. Seria esse programinha aqui, ó. Para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Porque assim me facilita para... Por exemplo, se eu quero explicar um pedaço de bloco e tudo mais, eu consigo desenhar, né? Assim, deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Aqui agora... Se quiser explicar algum ponto importante, eu posso estar, tipo, dizendo e desenhando para vocês o que de fato seria e tudo mais. Blá, blá, blá. Então, está bom. Então, a gente está usando aí... Primeiro, a gente declarou aqui essa variável aqui que nós chamamos de express, né? E a gente criou aqui uma outra variável chamada app para poder atribuir ao express. Eu já expliquei também na última aula o que seria o express. O express, ele é um framework usado justamente para você criar um servidor local do Node.js e ele é bastante usado no mercado. Eu já mencionei que não tem só ele. Tem o coa, tem o cells.js, tem o rap.js, tem vários. Mas o mais utilizado no mercado é justamente o express, tá? Então, feito isso, o próximo passo, a gente vai definir aqui a porta que vai ser executada na nossa API. Então, eu vou criar uma variável chamada port, que vai ser igual a process.env.port. E vou definir que vai ser na porta 8000. Então, nesse padrão que vocês estão vendo aqui, tá? Quem está definindo isso aqui, se vocês olharem agora a documentação do Express, ele explica como é que você deve criar um... Tem gente que cria em apenas seis linhas um servidor no Express. Eu acabo colocando coisas a mais porque a gente está trabalhando com questão de mundo real e tudo mais. Então, tem coisas ali que eu gosto de fato, está atribuindo algumas coisinhas importantes aí, tá? Então, a gente está criando aqui uma variável chamada port. Deixa eu só ver se eu consigo... Criou essa variável port. E a gente vai começar a trabalhar com ela, tá? Tanto que quando a gente for entrar lá no nosso post, a gente vai justamente colocar aqui localhost, 8000, blá, 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 e ver o send para poder usar essa API aí. Outro ponto que nós vamos precisar criar é uma variável chamada router. E vamos chamar o express.router. Isso também está na própria documentação do Express, como que você deve criar uma variável router e atribuí-la ao Express. Isso não é uma coisa que eu estou criando. Isso está na documentação do Express. e qualquer outro framework de servidor do don't já vai explicar dessa maneira também, tá? Bom, toda vez que a gente cria, né? Está executando pela primeira vez uma determinada API, a gente precisa passar alguma mensagem para o desenvolvedor ou para o usuário de que, de fato, a nossa API está funcionando, né? Então, para isso, a gente vai criar aqui, vai chamar a variável router e vamos usar a... começar a usar os verbos HTTPs, né? Quais são os verbos HTTPs? São get, delete, put, que está justamente aqui no post. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. São esses verbos aqui, o get, post, put, patch e delete. Esses, deixa eu só... Ah, não vai, não vou conseguir mostrar. Esses cinco aqui são os principais, tá? São os principais verbos HTTPs no mundo do Rashford. Então, a gente vai estar pegando aí o get. Vou dar um ponto aqui, você vê que já aparece ali o get. Vou criar uma rotazinha aqui. E... RecHash. Isso é um padrão do próprio Node. Para quem já viu algum curso meu de Node.js, inclusive, vou deixar o link na descrição abaixo. Toda vez que você começa a trabalhar com uma chamada de uma nova função, você faz a chamada RecHash. Porque ou você faz uma requisição ou você faz um response. Então, vou botar aqui que o response JSON vai ser... Se der tudo certo, a mensagem será a seguinte... Só para ver... Vamos fazer um teste para ver se entrei aqui. Daqui a pouco, a gente altera isso daí. Show! Próximo passo. Então, a gente vai criar uma rota padrão. E a rota padrão que a gente vê no mercado, para quem desenvolve as APIs, é justamente essa daqui. API dash V ponto alguma coisa. Como a gente está trabalhando localmente, assim, é um projeto pequeno, então, eu não vou trabalhar com V1, ou com V1, assim, ou V2, né? Mas eu vou trabalhar com um padrão que a gente costuma ver. Então, a gente coloca o slash API, mas poderia ser slash V1 também. Não tem problema. E chamando o router. Beleza! E o próximo passo é justamente criar o app ponto listing, port. Ok. E vamos deixar uma mensagenzinha só para dizer que a nossa aplicação está de fato executando. Aplicação executando na porta. E a gente vai colocar aqui o port. Ele está dizendo que tem que botar single quotes. Deixa eu ver aqui. Ele está dando um erro de statements. Deixa eu ver o que poderia ser isso aqui. Ah, esse é importante, ó. Tem alguns errinhos que o Linty nos mostra que, de fato, não é um erro, tá? Ele só dá um warning. Mas se eu deixar esse warning, a gente não vai conseguir fazer o push por conta do husk. Então, geralmente, o que eu faço? Quando eu vejo que é um erro que não é um erro, é um warning, porque se fosse um erro da área de vermelho, então, o que eu faço? Eu venho aqui, vejo, clico em cima do warning, e vai aparecer essa lampdazinha aqui, né? Então, eu vou clicar aqui e vai clicar aí, dizê-lo no console for this line. Ele vai criar um comentário dizendo para desabilitar esse warning. Só que, para não sujar o código, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa descrição aqui, ó, no console. Vim aqui no arquivo .slint.js E vou começar a trabalhar com algumas regras do Linty para trabalhar com eles aqui. Deixa eu incluir essa regra aqui no console. e vou dizer que vai ser off. Tanto que, se eu remover ele daqui, já não vai dar erro. Já não vai aparecer mais um warning. Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com esse cara aqui. Inclusive, está até usando a versão do ECMAScript version 2018, né? Do slint. Isso é bom. Mais atual. Então, com esses, deixa eu ver quantas linhas, mais ou menos. Com 34 linhas, nós criamos aí um servidor no JS padrão. Vamos executar e ver se, de fato, vai funcionar. Lembrando que, para executar essa API, a gente tem que estar dentro da pasta API. Então, vamos entrar aqui, ó, está vendo? API. Então, vamos entrar aqui, aceder a API. Aí, a gente tem que encontrar se o pag.dizel está aqui e se o servidor JS também. Então, tá? Então, a gente pode digitar aqui no ondemon. Se aparecer a frase sem nenhum erro. Beleza, ó, aplicação executando a porta 8000. É a mesma frase que está aparecendo para a gente aqui. Beleza. E agora, vamos abrir o postman. Então, vamos botar aqui que é um get. Por que um get? Porque a gente definiu, né? Que, para aparecer essa mensagem aqui, eu tenho que usar um get. Tá? E mais essa rota aqui é API. Então, vamos digitar aqui. Então, vou botar aqui localhost 8000. Inclusive, eu já fiz anteriormente. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês aqui. Então, vai ser aqui, ó. Vai ser... Vai ser... Caramba, eu conseguia... Fazer uma coisa que eu conseguia... Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, ó. Então, localhost. Então, está aqui. Beleza. E vamos dar um send. Vamos ver se vai aparecer a mensagem de entrei aqui. Opa, apareceu. Então, vamos só alterar essa mensagem. E vamos dizer que... Olha o legal que vai acontecer aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vou botar para cá assim. E aqui do lado também. Beleza. Opa, não para cá. Para cá, né, meu querido? Deixa eu passar para cá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo isso aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está vendo? Toda vez que eu for fazer uma requisição, um envio de uma requisição lá no post, que está vendo aqui atrás, o Morgan, quem vai me dizer se aquela requisição falhou ou não, é o Morgan. E ele vai mostrar para mim qual o tipo de resposta que vai ter. No HTTP, existem inúmeros de respostas. Existem 400, 500, 200, 202, 505, 404. Cada um para um fim. E nessa aplicação, eu vou estar ensinando a vocês como fazer o tratamento desses status codes que nós chamamos. Inclusive, vou estar deixando no link da descrição essa lista de status codes, que é muito importante vocês saberem isso, tá? Então, deixa eu só alterar aqui. Eu vou botar uma mensagem de Seja bem-vindo ou bem-vinda à API tutorial min. Vou botar assim. Já está atualizando aqui. Beleza. Se eu abrir aqui o postman, quer ver, e dar um send. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o que o Morgan vai fazer quando eu der um send aqui. Seja bem-vindo à API tutorial min. E deu retorno a 1,200. Beleza, pessoal? Bom, por enquanto, está feito aqui o nosso servidor. Só que eu quero mostrar uma coisa antes para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu só botar aqui o status Code List Status Code Código de status de resposta HTTP. Isso é importante. Vou até deixar esse site do MDN. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa que uma pessoa me perguntou no Facebook essa semana se a gente consegue organizar o projeto do Node.js das APIs seguindo um padrão MVC. Ou seja, fazendo refaturação e aplicando o Solid nele. Sim, dá sim. É o que eu vou fazer justamente na próxima aula. Esse arquivo aqui, o server.js ele tem que ser um arquivo o mais cru possível porque ele vai ficar ele vai ficar ele é um arquivo que fica muito exposto quando você envia para um repositório, por exemplo. Ele tem que ser um arquivo menos exposto. Você vê que aqui você está mostrando para quem é um desenvolvedor .NET esse server.js ele é um web.config e em web.config a gente sabe que é um arquivo que não pode ficar muito exposto. Você acaba tendo que usar o Secrets e tudo mais. No Node.js a mesma coisa mas a gente vai trabalhar de uma outra maneira vou estar fazendo a próxima aula refaturação como seguindo o modelo do Cells.js o que seria o Cells.js? Ele é um framework que quando você baixa quando você instala de maneira global eu vou deixar também o link na descrição é importante mencionar para vocês também essa tecnologia que é importante pode ser que vocês gostem eu curto no curto tem projetos há projetos e projetos você pode estar usando o Cells.js mas eu não curto tanto o que eu acho interessante dele é a maneira como ele estrutura o projeto em Node.js então se você vir aqui em documentation e vir aqui em app structure ele mostra que quando você dá o npm create cells não sei qual é o comando não lembro mais que já faz mais de dois anos que eu não trabalho com o Cells.js ele mostra mais ou menos uma estrutura de separação de 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 um padrão MVC você pode ver que ele tem aqui uma pastinha API dentro da pastinha API tem a controles tem a models tem a pastinha config que para a gente no mundo do JavaScript a config ela retrata para a gente o o database onde você vai colocar os environments de production de development você pode botar os locales também enfim então assim eu vou estar estruturando o mais próximo possível dessa 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 app structure do Cells então eu vou estar fazendo lembra que na aula se não me engano foi na aula 12 ou 11 não lembro falei assim olha conforme a gente for avançando a gente vai começar a criar algumas pastinhas para fazer a separação de responsabilidade desses arquivos então a gente vai começar a trabalhar com isso agora você note que a gente vai até alterar o nome de alguns arquivos você vê que o padrão é app.js o server ele tem que ser só o cara para levantar só ter o mínimo de informação só para dizer a mensagem ali pá né então assim a gente vai estar fazendo essas alterações e caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a estrutura um pouquinho mais do Cells fica a dica eu vou estar postando aqui no link abaixo e um outro ponto também como a gente vai começar a trabalhar com o Node.js muitos me perguntam ah como é que eu faço um debug do Node.js usando Visual Studio Code eu também vou estar quando eu terminar de ensinar esse módulo do back-end eu vou estar explicando principalmente é ideal você fazer um debug uma depuração de um código quando a API está toda pronta porque assim você já tem um response e tudo mais mas eu vou estar ensinando para vocês como é que vocês podem estar fazendo o debug do Node.js usando o VS Code também mas se vocês já quiserem dar uma olhadinha eu vou estar deixando também um link na descrição como vocês podem estar fazendo a depuração do Node.js no VS Code e também do Angular tá isso é importante também porque a gente está usando o Angular então a gente precisa também aprender a fazer a depuração do código usando o Angular também tá então eu vou estar deixando esses quatro links na descrição do vídeo abaixo e mais o código desenvolvido né que no caso vou estar deixando já aberto aqui para quando tiver certinho a gente já vai estar deixando tudo preparadinho para vocês aqui deixa eu só vim aqui tutorial com o de mim e tá aí tá em qualquer dúvida vocês podem estar me procurando lembrando que assim que a gente terminar esse módulo de back-end a gente vai voltar para a parte do front-end para a gente fazer a migração dessa aplicação do Angular 7 para o 8 que é a versão mais recente houve pequenas alterações principalmente para quem trabalha com formulários então a gente vai estar trabalhando só com essa parte da migração do sistema e vocês vão ver que é uma coisa muito simples talvez a parte mais chatinha de fato desinstalar o 7 instalar migrar para o 8 mas não é coisa assim fora de outro mundo tá bom então até a próxima videoaula pessoal tchau tchau